E o meu pai tá enche o sábado E eu vou para o jornaleiro Legibi Legibi, Legibi E vou para o jornaleiro Legibi E a voz cê não conhece os bitens não, velho? Um cingarro e a cacatana Eu vou para o jornaleiro Legibi E me dizer que esta cressonha Venha comigo, na maconha Depois vamos para o jornaleiro Legibi E a vida Legibi 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 Legibi, vamos para o jornalero, Legibi É a melhor coisa que tá tendo Eu vi jornalero, falecer atropelado Fiquei muito apavorado Desistir de querer te ler Legibi, Legibi, Legibi Nunca mais vou ir ao jornalero, Legibi